Uma moradora de Matias Barbosa, na zona da mata, foi baleada durante a tentativa de furto a uma agência bancária nessa madrugada. Ela ouviu barulho e foi atingida ao olhar a movimentação pela janela de casa. Os bandidos usaram um cordel detonante para explodir o caixa eletrônico dentro da agência bancária. A máquina ficou danificada, mas a explosão não foi suficiente para o acesso ao dinheiro. Minutos antes da explosão, a viatura da polícia militar foi deslocada para averiguar um incêndio em um caminhão de serviço da linha férrea. Realmente constatou o incêndio, contudo, nesse momento eles fizeram arrombamento no banco e tentaram explodir um caixa eletrônico. Eu falo tentaram porque eles, em vez de usar dinamite, usaram um cordel detonante que tem o menor poder de explosão e não conseguiram esse intento. A polícia acredita que cerca de cinco pessoas em dois carros tenham participado do crime. A agência fica embaixo de um prédio residencial. Uma moradora de 37 anos escutou o barulho e chegou na janela do segundo andar para ver o que estava acontecendo. Ela acabou sendo atingida por um tiro no ombro esquerdo. Os policiais localizaram três cápsulas de pistola 9mm, arma de uso exclusivo das forças armadas. Os bandidos fugiram pela principal avenida de Matias Barbosa, sentido a BR-040. Ao passar perto da companhia da polícia militar, eles atiraram. Os tiros acertaram a porta de aço da ótica, que estava fechada. Um susto, né? Muito, muito, muito. Não esperava. Ainda mais que a loja nova acabou de inaugurar, semana passada. Pelo menos não foi de dia, não tinha ninguém aqui, né? Menos mal. A mulher baleada foi transferida para o hospital de pronto-socorro em Juiz de Fora.